Já estou de volta com a doutora Camila agora, né, vamos conversar um pouquinho, Camila Mota Della Antônia, advogada, então vamos falar um pouquinho a respeito Maria da Penha, tudo que está acontecendo nos últimos meses, né, que está muito triste, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente, hoje vamos falar sobre a lei Maria da Penha, essa lei que é de grande importância, trouxe grandes inovações e também segurança para a mulher, desde 2006. Quando eu fui convidada para estar presente aqui no programa, eu fui dar uma pesquisadinha sobre os índices de feminicídio, de agressões. Tenho certeza que você ficou bem assustadinha. É muito triste, né? Muito. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que o feminicídio aumentou 20% no Brasil com a pandemia. Verdade. Hoje, o Brasil é o quinto país no ranking mundial de feminicídio. Meu Deus, é assustador, hein? É assustador e cada dia que nós ligamos a TV e acompanhamos os noticiários, na maioria das vezes sempre tem caso de uma mulher agredida e na piores das hipóteses do homicídio. Exatamente. Então, eu até estava comentando com a doutora Camila na semana passada a respeito de uma apresentadora da Record. Isso aconteceu semana passada e foi para as mídias, né? Uma apresentadora onde o ex entrou no apartamento dela, agrediu ela e, na verdade, quem socorreu ela ainda foi o filhinho dela, acho que de 8 ou 9 anos, que viu o ex agredindo, né? O pai agredindo a mãe. Mas eles já estavam separados há um bom tempo. Então, ela não perdeu tempo. Foi para a delegacia e denunciou, né? E como muitas mulheres não denunciam por dó ou por medo. E daí, doutora Camila? A grande maioria ainda, infelizmente, tem medo, né? Sempre reprimida pelo marido. Tem aí uma diferença. Às vezes, a mulher depende desse homem. E não só a dependência financeira, mas já chegou à dependência emocional. Então, ela se sente reprimida. Ela tem medo de contar, né? E depois que eu denunciar e acontecer, de fato, a nossa separação, o que eu vou fazer? Qual vai ser o rumo da minha família, né? Dos meus filhos? O que eu devo fazer numa situação como essa? Hoje, há vários canais, né? Nós vemos hoje as mulheres. Teve até aquela Brunê. Não sei se agora o primeiro nome dela. A Luísa Brunê. Luísa Brunê. E essa apresentadora que vão até as mídias sociais. Vão. Pedir socorro. Não tem vergonha. Não devem ter. Não devem ter. Porque eu acho que isso é até importante hoje em dia. Porque dá à mulher o lugar dela. Olha, não mexe comigo. Porque senão você vai ver com quem você está mexendo, né? Antigamente, havia aquele tabu em briga de marido e mulher. Não se coloca a colher, né? Não se mete a colher. E é muito ao contrário. Deve-se sim colocar a colher, né? Havia até no ano passado, do ano passado para esse, uma lei que estava tramitando sobre os síndicos de condomínios, né? De edifícios. Para que em caso de como fica fiscalizado 24 horas por monitoramento eletrônico, né? Se visse algum indício de agressão física, era para acionar a polícia, né? Hoje nós temos canais aí. Hoje tem também aquele, o botão de socorro. Que após a mulher ter a medida protetiva, né? Ela tem um aplicativo no seu celular. Que ela pode acionar a polícia. Com um toque. Na realidade, três toques. Isso é recente, não é? Recente, 2020. Bem recente. O Paraná foi implantado em 2020 após, se eu não me engano, dois meses da pandemia que colocaram esse dispositivo no celular. Então, com um toque daí. Com um toque. Que chama o botão de socorro. A denúncia está feita. Não é a denúncia. É uma pedida de socorro. Nesse caso, na maioria das vezes, a mulher já tem um boletim de ocorrência. E já tem uma medida protetiva para com o agressor. Porque, muitas das vezes, o que acontece? A mulher é agredida. Ela sofre. E quando eu falo agressão, não é só a física. Pode ser a psicológica, a sexual, a patrimonial. Enfim, são várias as formas de agressão. E ela vai até a delegacia para buscar amparo. Ela consegue uma medida protetiva. O que é essa medida protetiva? É um instituto onde o agressor tem que cumprir determinadas formalidades. Manter distância de 200 metros da vítima. Se ele possui porte de arma. A mulher falando isso. Declarando isso na delegacia. Pode ser feita a busca dessa arma. Ele perde esse direito. Não poder ter contato com a vítima de qualquer maneira. Pode ser por telefone, de forma presencial, e-mail, whatsapp de forma alguma. Com testemunhas também, com os familiares também. Enfim, tendo essa medida protetiva, o que se espera é que a mulher tenha amparo legal e tenha meios para se prevenir de uma nova agressão. Então, não sendo isso possível, continuando essas agressões, ela terá novamente acionar a justiça para que esse homem tenha sua prisão cautelar imposta. Aí muitas pessoas falam, ah, mas vai preso e sai. Infelizmente é assim, porque na maioria dos casos a agressão só ocorre no âmbito familiar. Diz que a justiça solta com facilidade? Não que seja com uma facilidade. Há casos e casos. Há casos, por exemplo, que a pessoa, o agressor, na vida social, ele é uma boa pessoa. Ele nunca cometeu algum crime, né? Mas ali dentro da família, onde se espera que seja um grande exemplo, na maioria das vezes não é, né? Ou fora de casa, ruim dentro de casa. Muito comum isso. É muito comum. Muito comum. É uma maravilha fora de casa, mas dentro de casa... Nós usamos, de exemplo, a apresentadora do Balanço Geral, né? Mas, se a gente pegar aqui na nossa região, teve a reportagem há pouco tempo aqui com o delegado e é assustador ouvir. Numa cidade como o Moarama, que tem 100 mil habitantes, o número de casos, né? E a reincidência nesses casos. É assustador. Como eu estava comentando até contigo também, semana passada, uma mulher grávida, né? De sete meses, foi agredida por seu esposo na cidade de Cruzeiro do Oeste também. Agora, imagina só uma pessoa passar por esses momentos tão difíceis e grávida, né? Então, o que acontece com tudo isso? O que se faz, né? E foge. Como apresentadora, por exemplo, da Record, o cara fez tudo isso, ele sabia, lógico, que ia ser preso. A Federal pegou ele no aeroporto, já, né? Mas não deu tempo, graças a Deus, ele foi preso. Ele pagou a fiança e já saiu. Isso é triste. Isso eu não sabia. Mas é porque eu fui dar uma pesquisada, é caso, assim, em réu primário, é a primeira vez que tinha acontecido isso, é a primeira vez que ele vai responder a um processo criminal, né? Então, ele saiu da cadeia, mas ele continua respondendo o processo criminal. Mas sim, mas isso, mas pode ocorrer dele voltar e isso aí terminar em uma situação bem pior do que agredir com palavras, ou espancar, pode levar à morte. Tem um caso recente também, do ano passado, daquela juíza, né? Em que o ex-companheiro dela, o ex-marido, fez tudo aquilo na frente das próprias filhas, né? Então, ela já tinha uma medida protetiva, ela alegou que ela não precisava mais daquela medida protetiva. Foi. E depois aconteceu tudo aquilo. Então, as medidas protetivas, em regra, elas vigoram por seis meses. Por seis meses, elas estão vigorando. Sim. Depois, a mulher tem que falar, né? Que ela necessita que seja prorrogada essas medidas protetivas. Renova ou não renova? Se ela quiser, será renovada. Se ela achar que não há mais a necessidade, cessa por aí, ok. O correto, e isso é previsto em lei, é que o agressor busque, né? Uma, não sei nem se eu uso o termo de readequação, mas busque amparo psicológico, né? Fazer um tratamento psicológico. Muitos casos que nós vemos é o quê? A pessoa não aceita o término da relação, né? Não aceita o término da relação e vai lá, agride a companheira, a esposa, né? Enfim. E há outros casos também, o ciúmes excessivo. Tem pessoas que têm, né? Um ciúmes doentio. Então, são N fatores que aqui não daria pra gente elencar, né? Todos os fatores que pode levar uma pessoa a cometer alguma coisa. Não, mas é verdade. A gente, o Tatu uma vez falou no programa, e é uma verdade. A partir do momento que houve, que não quer mais, que não deu mais certo, Puxa vida, cada um segue o seu caminho, né? Mas não partir pro pior, né? Desbancamento. Eu até anotei aqui, eu não sei se você também deu uma olhadinha, que de janeiro a mês de maio, de janeiro a maio, 15.800 mulheres foram agredidas pelos seus companheiros. E só em São Paulo aumentou 58% a violência contra a mulher. Olha que absurdo, gente. Que absurdo. E por motivo também, a pandemia. O que que acontece? Com a pandemia, já ficaram mais juntos. Então, é onde que houve mais a violência. Assim como aumentou o índice de divórcio, as pessoas estarem obrigadas a conviverem, né? Juntos. Podiam ser casados, mas às vezes o marido trabalha em outra cidade, viaja ou a esposa, né? Se encontram mais ali no final do expediente, uma vez ou duas na semana. Enfim, agora com essa home office, né? Tendo que trabalhar em casa, ficando em casa, aumentou. Um estudo psicológico também demonstra que o nível do estresse aumentou muito, né? Então, essa convivência que já não era boa. E a pessoa que às vezes lá no namoro já demonstrava aquela questão da violência com palavras. Às vezes aquela agressão física que a gente não leva muito em consideração, empurrão. Empurrãozinho, pega o celular e joga no chão. É, fica bravo, grita. Sempre coloca a mulher pra baixo. Enfim, tudo isso veio e agravou, né? Porque é a convivência. Você fica com a pessoa 24 horas por dia durante esse quase aí dois anos de pandemia, um ano e meio de pandemia. Imagina, né? Agora, com tudo isso, em que momento que a mulher deve buscar ajuda, doutora Camila? Pela lei Maria da Penha, por exemplo, né? Em que momento a mulher deve procurar ajuda? É o momento, será que ela já está sendo agredida com palavras? O empurrãozinho, como a doutora Camila falou. Em que momento ela deve procurar? E de que forma? É claro que há N fatores, mas se a relação já é desgastada. Sim. Se a... Eu acho que, assim, desde o primeiro ato, a mulher já tem que reprimir o casal, né? Porque a mulher também pode cometer alguma agressão ao homem, né? Mas começar na questão da inferiorização, ficar sempre desmerecendo o serviço que a mulher fez. Ah, esse almoço não está bom. Ah, você nunca prepara alguma coisa boa para comer. Ah, mas você vai sair com esse shorts curto? Ah, não, mas você vai na academia com essa roupa justa? Você está achando que você vai para onde? Então, começa daí, né? Para não ter uma piora depois com o tempo. Começa daí. Você fala, ah, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Você não gosta que eu use esse tipo de roupa? Por quê? Ah, você não está contente com o almoço? Mas o que eu fiz? E vice-versa também, né? Procurar conversar. O diálogo é fundamental. É fundamental. A partir do momento em que não tem, não tem mais diálogo. Ah, e isso eu escuto muita... E acontece muito. Muitas queixas, assim. Eu não tenho diálogo. Ele é sempre agressivo. Qual o que eu faço? Busque amparo legal. Você não quer mais conviver com essa pessoa e essa pessoa não aceita? É para isso que serve a lei. Medida protetiva. É afastamento do lar, não é? É porque tem muitas pessoas que ela observa tudo isso, mas ela não faz nada, entre aspas. Ela conta para uma amiga ou, às vezes, uma irmã, né? Alguém da família. Ah, eu estou vivendo isso, está acontecendo isso. Às vezes, até o integrante da família fala, vai da parte, não deixa assim, vai na delegacia, né? E muitas mulheres não fazem isso, como nós já falamos aqui, por medo, por vergonha, ou por ela amar muito também. O homem. Ela tem muito medo que ele vá preso. E nós temos as três... O ciclo da violência, né? Que são os três fatores. O aumento da tensão, o ato de violência, que a gente chama também de explosão, e o arrependimento, que é a lua de mel. E isso é unânime. Você pega um caso, geralmente o homem está lá nervoso, daí ele vai e bate na mulher. Aí depois ele vem, bonzinho, ah, me desculpa, manda um presente. A mão bate, outra lisa. E é isso que a mulher não pode deixar acontecer. Ah, mas eu vou fazer isso, mas ele é tão bonzinho. Mas até onde é esse bonzinho, né? Para que aguentar isso aí? A vida por si só já é tão difícil para você ter que ficar ainda convivendo com uma pessoa difícil e ter uma relação difícil. E daí seus filhos vão ser criados naquele ambiente, achar que aquilo é normal e isso vai passando de geração para geração. Chegando ao ponto da agressão ser cultural, né? Que nós pegamos hoje... Meu pai batia, batia também. Meu pai fazia isso. Nós temos hoje a internet que nos facilita muito a comunicação, mas se a gente pegar aí há 60 anos atrás, onde raramente uma pessoa tinha televisão e era o rádio, como era feito, né? Porque a agressão existia. Como era feito? E a mulher naquela época era 10 filhos, 12 filhos, as famílias eram imensas. Como era feito? Hoje nós temos muitos meios, temos o telefone 24 horas disponível, discar 180, pedir ajuda, nós temos aplicativos, tem a ONG da Lei Maria da Penha, Da Maria da Penha. E até é engraçado que o caso da Maria da Penha, que foi uma história esta recebora, além da agressão, né, que deixou ela... Sim, porque tudo começou assim, porque ela foi agredida, né? Deixou ela por inúmeras vezes inválida, depois veio a agressão que deixou ela sem os movimentos das pernas. Sim, que ela está na cadeira de rodas hoje. Após isso, ele colocou o fio dentro da banheira que ela estava tomando banho. Então imagina como é a cabeça de uma pessoa dessa, né? Ele judiou a extrema, então. Uhum. Agrediu ela de todas as formas. Todas as formas. Porque geralmente quem bate, não só bate, né? Antes da agressão física vem os insultos e todas as outras coisas que a gente sabe que acontecem. Verdade. E vamos deixar aqui bem claro, né? A doutora Camila vai passar para vocês como que é feito, prestem bem atenção, a denúncia online, né? Tem como fazer e de que forma que vocês devem fazer denúncias e tudo mais. Vamos conversar sobre isso. Fique à vontade, doutora Camila. Existem vários meios. Tem o telefone 180 que está disponível. Qualquer pessoa consegue ligar de qualquer aparelho e tem o atendimento 24 horas. E nós temos também o site aqui no Paraná da Polícia Civil do Paraná onde dá para ser feito esse boletim de ocorrência de forma online. Então a pessoa vai acessar, vai ter que autorizar alguns tópicos que aparecem na página e vai completar, né? Com seus dados, RG, CPF, o comprovante de residência e vai narrar o que aconteceu. Com isso aí, após 24 horas, 48 horas para ser exata, tem, sai, né? Caso necessário, a medida protetiva para a mulher. Então só com isso a mulher já tem o amparo legal, né? tem a medida protetiva. O homem tem 48 horas para sair da casa e manter a distância de 200 metros, no mínimo, da residência da mulher. Ele não está cumprindo, ela pode ligar para a polícia e pedir uma ajuda. Falar, olha, eu tenho a medida protetiva e a pessoa não está obedecendo. Onde a pessoa é obrigada a se retirar do celular. Olha só que interessante. Houve também aquele programa feito pelo governo federal onde a mulher faz o X de vermelho na mão. Isso que eu ia te perguntar, se isso está funcionando, funciona? Funciona, mas veja, para você conseguir sair de casa, por exemplo, na chamada de vídeo deles, eles colocam a mulher que faz isso e vai numa farmácia. Então? Eu tenho para mim que conseguir ligar e pedir o socorro é muito mais fácil. Sim. Do que você conseguir sair de casa. Porque a maioria hoje tem um celular, né? Do que você sair de casa e nós temos também a questão de familiar, o familiar pode entrar em contato, algum vizinho e é por isso que a gente tem que sempre deixar isso bem, de forma bem clara. Claro. Se um vizinho está ouvindo a briga, está vendo ali que opa, 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 saiu dos insultos, está ouvindo quebrar copo, xingar, a palavra de baixo calão. Não perca o tempo. Não perca o tempo. Liga para a polícia, liga no 180, é fácil, é rápido. Ó, está acontecendo isso e isso aqui com o meu vizinho, já não é a primeira vez e tente ajudar. Exatamente. Lembra do caso, agora nós que estamos entrando aí em Guarapuava, um abraço grande para todos vocês, que Jesus abençoe grandemente e agora já estamos tendo, né, a programação das 13 horas, o Márcio apresentando o programa lá em Guarapuava. Então, está tudo às 11h30 às 13 horas e depois temos a programação de Guarapuava, 30 minutos. O caso, né, que aconteceu lá em Guarapuava, foi com uma advogada, né? Tatiane. É, Exatamente. Ali o cara, ali o cara, ele fez de tudo, mas de tudo mesmo, provar que ele não teve culpa de nada, né? Que ela, ela que se jogou, ela que fez isso, fez aquilo, mas tão visível, tão visível tudo o que ele fez com ela em elevador, no estacionamento do prédio. Gente, qualquer um observou que ele agredia ela e muito, né? Sim, houve várias agressões ali no caso concreto e depois houve ali a dúvida. Ele, em júria, ele falou que não foi ele realmente que jogou ela do prédio, né? Mas os jurados entenderam o oposto disso, entendeu? Que realmente foi ele que jogou. Ainda bem, né? Só que faltava, eu falo assim, não, ele é inocente, é uma coisa assim, e solto, né? Porque se ele fosse inocente, ele não tinha fugido, né? Mas ele fugiu, mas só que foi pego, lógico, é isso que nós queremos, é que o assassino, porque ele é um assassino, então, preso, que continue preso e que não tenha liberdade tão cedo. São várias as formas de proteção, né? Para que a mulher consiga essa tutela e esse amparo. O telefone 180, diz que denúncia. Também há a forma de registrar o boletim de ocorrência online. Aqui em Moarama, quando a mulher já tem essa medida protetiva, nós temos também como forma de segurança a patrulha da Maria da Penha, que é realizada pela guarda municipal aqui da cidade, que foi um projeto aprovado em 2017 pelo atual prefeito. Muito bom, isso aí ajuda muito a mulher, né? Sempre ter ali alguém, sempre que eu falo uma vez na semana, a cada quinzena. está indo até a residência dessa mulher perguntar como que está sendo, se a medida protetiva está sendo cumprida de forma correta, isso aí ajuda muito, né? E coloca um medo também no agressor. Agora, isso faz, é recente até, né? É recente. Faz um ano e pouco? 2017. Então, bem recente. Isso é uma segurança para você, mulher, principalmente você de Moarama. Isso é só para Moarama ou para os municípios? Moarama é guarda municipal. Se eu não me engano, Curitiba é a polícia militar. Então, cada município tem a sua lei nessa questão do patrulhamento, né? Então, é uma forma da mulher se sentir mais segura. Então, se acontecer alguma coisa, e daí? E liga? Vai ligar para onde? Da patrulha Maria da Penha. A patrulha, o patrulhamento é o quê? Esses guardas municipais aqui de Moarama. Você faz patrulha, não tem como ligar para eles, ou coisa assim? Tem, tem como ligar também, né? Sim, porque tem a delegacia da mulher também. Mas eles vão até a casa da vítima perguntar se o agressor está realmente obedecendo as medidas protetivas que foram impostas e é com esse contato. Ah, não está sendo obedecido. Se a pessoa tem um advogado, vai ligar para o advogado. Se não tem, vai ligar no 180. Se não tem, tem o telefone da polícia, né? Da delegacia da mulher em casa, vai dar uma ligadinha. Pela delegacia da mulher, então. Quando a cidade tem delegacia da mulher. Se não tem, pode ser feito na delegacia comum. Aqui em Moarama, nós temos o privilégio de ter a delegacia da mulher. Então, todos esses registros são realizados lá. É, a delegacia da mulher que o delegado não é uma delegada, mas sim um delegado, né? Que atende a cidade de Moarama e Alto Piquiri também. Ele estará no programa, então, dentro de poucos dias e vamos falar a respeito de tudo isso, né? Como que acontece tanto de Moarama, ele vai falar de Alto Piquiri e assim por diante. E vamos passar a conhecer também, então, o delegado, né? Que atende a delegacia da mulher e se tem outras formas, se tem mais novidades a respeito de como você fazer a sua denúncia e algo mais, né, Camila? Isso. Algo mais que você queira aí deixar para o pessoal de cá? Eu acho que por hoje é só a questão do homem. O homem não se enquadra na Maria da Penha, mas ele também consegue medidas protetivas quando é o caso de agressão. Isso eu acho que é um assunto até legal para a gente falar numa próxima... Ah, o homem também pode. Ele pode? Ter a medida protetiva. Ele pode? Pode. Aí, ó, que bacana, então. O homem também pode ter a medida protetiva, né? Como a mulher pode? Exatamente. Ai, que bacana. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém, você também. É um grande prazer novamente estar aqui e agora nós vamos... Cozinhar. Cozinhar. Nós vamos para a nossa cozinha porque hoje nós temos culinária e o programa hoje todo é com nós duas, tá? O que você vai fazer hoje? Massa. Hoje nós vamos fazer uma massa conhecida como a massa do preguiçoso porque é muito simples de fazer. Nossa, então eu já adorei. Já gostei porque eu sempre falo quando a gente fala assim de algo prático eu já lembro dos estudantes porque eles têm que chegar em casa eles fazem eles trabalham durante o dia estudam à noite e chegam em casa do trabalho quem pode ainda comprar um lanche ou coisa assim nem todos podem e às vezes até mesmo que podem mas já está enjoadinho então ele prefere fazer algo em casa. e eu fico salivando porque eu adoro massa daí ele vai para a cozinha fazer algo bem rápido né? E é isso que nós vamos fazer hoje então para todos vocês em homenagem principalmente aos estudantes então uma comidinha rápida para vocês que tem pouco tempo em casa. Eu vou então para o nosso comercial e volto na minha cozinha com a doutora Camila mostrando seus dotes né? Será que ela sabe cozinhar mesmo? Vamos ver Cozinha e cozinha muito bem viu? Daí numa próxima ela vem para o programa para fazer um risoto porque no inverno nós gostamos de um bom risoto acompanhado de um bom vinho Zago O vinho vai muito bem É da família Então logo ela estará no programa também para fazer um risoto então e acompanhado de um bom vinho da marca Zago que está aí no comércio não só na cidade de Moarama mas em muitos outros estados tá bom? Eu vou e volto na minha cozinha Tchau 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 Tchau